Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Quarentena da Fuleiragem. Hoje, quem pediu nosso conselho foi a Marina, uma carioca de 28 anos, graduada e mestra em administração e atualmente mora no Nordeste, a estudo. A Marina me escreveu como quem não quer nada. Qual será que se lança esse barato meu com esse turco aqui? Na verdade, a Marina está em perigo, só que ela não sabe. E a edição de hoje, então, é muito importante. Ela é dedicada não somente à Marina, mas a todas as marinas que estão me assistindo no momento, que acham que estão namorando um estrangeiro, médio oriental, europeu, o que seja. Mas, na verdade, elas estão sendo aliciadas, muito provavelmente, para a indústria do sexo. A energia do Quarentena hoje está bem diferente, provavelmente, daquilo que vocês estão acostumados, daquilo que vocês gostam, mas isso aqui é um assunto muito sério, que me preocupa muito. Vamos lá tentar acordar essa cinderela aqui, vamos lá. Lembrando do like, se inscrevam se não são inscritos ainda, se são novos aqui no canal, bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui comigo. Compartilhem esse vídeo, esse vídeo vai ser muito importante. Vamos começar. Meu nome é Marina, tenho 28 anos, Marina é um codinome, moro no Nordeste do Brasil, mas sou natural do Rio de Janeiro. Eu sou formada em administração, tenho pós-graduação também. Eu danço balé, não sou bailarina profissional, danço apenas por hobby. Sei que você vai ficar chateada comigo. Eu assisto seus vídeos há muito tempo, mas a curiosidade falou mais alto. Então, ela está conversando com esse cara aqui, esse Mustafa de 29 anos, um turco de Istambul, que gerencia alguma coisa que ela não entendeu bem ainda. Eu vou te falar o que ele gerencia daqui a pouquinho, Marina. Então, a minha história é que eu estava entediada na quarentena, com as aulas online e tal, aí eu baixei um aplicativo. Eu já usei outros aplicativos, mas era para conversar com brasileiros mesmo. E sim, Dani, eu gosto de conhecer pessoas online, tá? Não estou me fazendo de sonsa. Beleza, Marina. Para começar, nós já vamos nos entender bem, né? Eu não gosto de gente sonsa, gente que finge de boba para sobreviver. Tá, antes de pular para o seu e-mail, e para a gente configurar essa tentativa de aliciamento que eu estou fazendo com você aqui, vou te dar um conselho. Lá no final, você disse que agora quer um estrangeiro porque os brasileiros não te levam a sério. Você está preparada para a renúncia que é se casar com um estrangeiro? Não estou falando de Mustafa, não. Estou falando de gente direita aqui, de um cidadão honesto. Você está preparada para isso, meu amor? Ser casada com um estrangeiro? Eu já fui casada com dois. E não estou falando mal, não. Vou chegar lá. Eu já fui casada com dois. Com um turco por 10 anos, com o inglês, agora, por 10 anos. Em casal intercultural, não compartilha vivências, referências, língua, cultura. Eles não têm muito chão em comum. Imagina você viver com uma pessoa que não entende uma piada simples, uma referência simples com a qual você cresceu. Eu não vou aprofundar aqui porque o tema do vídeo é outro. Eu tenho certeza que quem é casado com um estrangeiro vai entender o que eu estou falando. Isso em coisas simples. Que a cultura entra ali e fala, não, não fazemos assim, não. Isso aqui está errado. Não está errado, não. Isso é o jeito que eu faço. Não está errado. Filha, isso é vídeo para metros. Existem situações que somente um nativo da mesma terra que outro vão se entender. Que o inglês vai entender o inglês. Que um alemão vai entender o alemão. Que precisa de um brasileiro para entender um brasileiro. Percebe? E mais especificamente nós que somos latino-americanas, assustamos um pouco. Acham o nosso temperamento muito passional, sangue muito quente. Quando você dá aquela rompida na situação à lá brasileira, assusta. Assusta. Assusta o seu parceiro. E isso pode ser uma mulher calma. Nós temos a cultura diferente. A minha reação visceral sobre um assunto é X, que foi condicionada pela minha cultura, a maneira que eu fui criada. Input social, familiar. Não vou entrar, entendeu? Então, eu vou reagir de um jeito. O meu parceiro europeu, que seja inglês, alemão, dinamarquês, vai reagir de uma outra maneira. Não estou falando que ele não tem reação. Mas, às vezes, eu acho que ele tem pouca reação e ele acha que eu tenho demais. Então, a gente sempre tem que estar num jogo de equilíbrio ali, tentando nivelar esse casamento o tempo inteiro. Dani, você está falando mal de casamento com estrangeiros? Não, não estou falando mal. Estou falando do trabalho que dá. Você está pronta para isso, Marina? É um joguinho do equilíbrio. Sabe aquele balanço lá do parque? Que a nossa meta é ficar os dois no ar? Equilibrados? Exige muito esforço, né? Muito equilíbrio. Então, está aí, Marina. Terminando, fechando essa parte aqui para a gente entrar no crime em potencial aqui. Não estou falando mal de um casamento com estrangeiro. Não estou falando o que é. Está preparada, irmãzinha? É isso aí. Continua ela, então. Todos os meus E são brasileiros. Mas, no app tal, esse app de idiomas aqui, aterro sanitário. Gente, por falar nisso, eu fico pensando, né? Como tem gente burra nessa vida? Por exemplo, eu. Eu fico aqui tentando fazer das tripas coração para tirar vocês desses lugares. Tirar não, né? Isso é um pouco demais. Para alertar vocês para um uso consciente desse tipo de ferramenta. Para vocês não caírem em esparrela, como essa menina achou este criminoso aqui, neste app de idiomas. Enquanto tem outras influenciadoras que estão fazendo publi para eles, né? E são os mesmos apps aqui das nossas histórias. Pega seu contra-cheque, fica cada dia mais rica e a tia aqui cada vez com mais dor de cabeça e mais pobre, né? Tem trouxa para tudo. Vocês estão vendo aí? Eu sou uma que estou tentando tirar vocês dos apps e as outras empurrando vocês para os apps a um chequinho gostoso, né amiga? Vamos continuar? Tá, então ela conheceu o Mustafa nesse app, aterro sanitário aqui. Eu vou te enviar alguns prints dele, das nossas conversas. Desde o começo eu achei ele um homem muito bonito. É um bicho de 29 anos que tem mais ruga que eu. Você não vê a testa dele não? Eu, hein? Fizemos chamadas de vídeo. Então eu sei que ele é uma pessoa real. Muito real. A gente vai chegar lá. Os prints. Asco. É um tipinho que eu tenho nojo. Pedante, mal criado, arrogante, desumaniza, difama, calunia o ocidente e os ocidentais. E você lá achando lindo, né dona Marina? Lixo esse cara. Então vou dividir com vocês alguma das pérolas aqui. Eu não bebo, diz o Mustafa lá. Eu não bebo nenhuma bebida alcoólica. Beber faz mal ao corpo humano e pode fazer com que você se perca. Por isso também é proibido na minha religião. Ok. E o iogurte é uma invenção turca. Foi descoberto na Ásia. Aliás, o mundo é turco, né? Diz o Mustafa aqui. Nosso profeta aconselhou comer no chão porque é saudável. Você vai comer no chão também? Desse jeito, né? É uma indultrinação que é descabido. E tem gente que paga pra ver o negócio. Calma, nós vamos chegar nos piores. A parte era o antigo território otomano. Nós estivemos no Irã, na Ásia Central. E invadimos todos os lugares. Todos os lugares são nossos. É tudo nosso. E vai foto de sultão. E vem foto de comida turca. E vem foto de sultão. E vem foto de bandeira. Vem foto de má comida. De mais sultão. Aí ele diz, vamos torná-lo turco. Se referindo ao futuro filho dos dois. Vamos torná-lo turco. Claro. O que ela responde? É vet. Sim. E com a carinha assim. Sim. E viver aqui. Ela. Sim. Uhum. E ela só metendo o pau no Brasil. Tá? Que eu vou cortar aqui. Porque senão ela vai levar muito rei. A maioria das casas do Brasil não tem nem porta-amor. Onde que não tem porta no Brasil, Marina? Ah, fica esperta, garota. Pelo amor de Deus. A ele. Ah, é? Olha só. Sim. Se fôssemos casados e estivéssemos naquela casa, nós teríamos que encontrar uma porta, querida. Vamos encontrar uma porta no Brasil. Filho de uma mãe. E vocês ainda fazem isso com o nosso país. É isso aí. Ele vendendo o país dele no quilo a ouro. Oro. E você falando que não tem porta no nosso país. Gente, se você vira lata a esse ponto, me faça o favor. Some da internet. Ou fala que é da Sibéria. Fala que é do Senegal. Da onde você quiser, minha filha. Não põe o nome do nosso país no meio disso, não. Honre a sua pátria, filha. Honre a sua pátria desgramada e desenganada do jeito que você pense que ela é. Honre a sua pátria. Ele tá fazendo o certo. Você não. Ele tá fazendo o certo, viu? O tanto que ele empurra a ideia deste paraíso que é o país dele. E você falando que não tem porta no nosso país. Aqui, ó. Você aprende os doces aqui. Baclavá. Não é grego, não. Esse doce é turco, tá? É turco. Não é grego, não. O mundo todo é turco. Beleza? Beleza. Aí ele fala, se você não encontrou alguém que ama tanto quanto eu, se você não encontrou uma cura para seus problemas, se você não encontrou a paz nos lugares onde você vai, volte. Eu esperarei por você nesses velhos tempos. Não se preocupe, querida. Eu te perdoei. Suas palavras são muito significativas. Isso aqui é o cara falando. Vocês entenderam alguma coisa? Não. Quem vai entender? Olha que palhaçada isso aqui. E chama de relacionamento. O que é que é isso? Mas não falam a língua um do outro. Não tem nenhum mínimo de requinte esse relacionamento. Os dois falam a mesma língua. Qualquer que seja ela. Os dois falam turco. Os dois falam inglês. Agora, Google Tradutores não é língua. Isso não existe. Tenta passar um dia. Não estou pedindo a vida inteira como você quer aqui, não. Com esse golpista. Um dia com uma pessoa com quem você não fala a língua. Para fazer pequenas decisões como o que comer para o almoço. Tenta, filha. Vem. Mas vem. Só vem. Aí ele pergunta. Você viria comigo? Ela responde. Para a Turquia? Ele responde sim. Posso te levar aqui? Você faz o meu jantar. Eu cozinho a carne. Porque eu não vou deixar você botar a mão na carne, não. Tranquilão? Sim, sim, sim. Diz ela. Evet. 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 Diz ele que não pode interferir com o que ela come e bebe. Sabe que ela é livre para viver a religião dela. O dia inteiro, meu querido. Ele responde. Você é muito bom. Muito carinhoso e muito compassivo. Viu a resposta dele aqui? Ela toda no chamego com ele lá. Querendo dar uma chave de coxa virtual no cara. Se eu estivesse com você, eu te beijaria o dia inteiro, meu querido tal. Você é muito bom. Muito carinhoso e muito compassivo. Resposta. A chave de coxa dela lá. Você é muito bom. Diz ele. Seguinte. O amor à pátria. Está ele falando aqui. O amor à pátria. Eu não estou vendo amor nenhum do nosso lado aqui. Na nossa pátria não tem porta, né? Marina, lá não tem porta. Olha aqui. Mais uma sobremesa. Gulhate. Isso aqui significa rosa com amor. Vai aprendendo tudo aqui. Ele está falando. Vai aprendendo. Isso aqui é no ramadão também que a gente faz. Beleza? Essa mesquita aqui tem 5 mil anos. 500 mil anos. Não sei quantos anos tem essa mesquita. Dá-lhe coisa lá para ela. Isso aqui é uma mulher típica lá das turcas do período asiático. Vai foto. Está aí essa aula de história de graça, né? Que você tomou aí. Ela responde. Eu amei. Amei. Parabéns. Muito bom. E ela caladinha. E ela só pegando aquilo tudo. Ela nessa posição extremamente passiva aqui. Eu nunca bebi chá turco, diz ela. Você tem que beber. É melhor do que o expresso. E o café é a primeira receita de café feita no mundo. O café vem de lá agora. Ele está falando que o café é turco. E a senhora nem para me meter um cafezão brasileiro aqui. Olha, eu não vou continuar com essa palhaçada aqui não. Porque eu quero chegar no aliciamento, tá? Então, vocês viram essa palhaçada aí. Ele fazendo esse trabalho aqui de indoutrinação dela. Daqui a pouco a gente chega lá. Por que, Dani, você desconfia desse cara que tem uma coisa pior por trás? Calma aí que a gente chega lá. Ele tem 29 anos e mora com os pais e o irmão do lado asiático de Istambul. O seguinte. Eu não acho que a mãe e o pai desse cara sabem que ele está envolvido com esse trambique todo aqui não, tá? Eu acho que não. Porque, às vezes, as famílias estão por trás também. Eu acho que não, né? Não, 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 não. Porque ele não faz parte de coisa grande, não. Eu vou te falar o que é isso aqui. Fica comigo até o final. E é isso aí. Me envia fotos do dia a dia dele, principalmente paisagens e comidas turcas. Já estabelecemos. É só isso que ele te envia, né? No começo, ele já falou sobre a vontade dele de vir ao Brasil me ver. Mas depois nós brigamos e ele disse que eu poderia ir à Turquia conhecê-lo. E eu disse que não iria. Nos conhecemos em abril, online, né? Mas ficamos um mês sem nos falar. Porque, apesar do que ele dizia pra mim no começo, eu achava que ele estava me enrolando e era apenas sexo. Apenas sexo. Já captaram aqui, né? O relacionamento era sexual. Somente ou boa parte dele, né? Era chá turco, café turco, Brasil sem porta e... E aquilo? Era isso o relacionamento dela. Então, se a minha teoria tiver certa aqui, isso aqui é o treino, tá? Você viu que o relacionamento dela é somente sexual. Por isso que ela brigou com ele lá. Então, é o seguinte. Eles treinam essas meninas? Pra saber se vai colocá-la na frente de uma câmera, pra camgirl. Ou se vai fazer programa presencial. Quem não lembra aí a Bárbara, né? Que foi aliciada no Tinder, é o caso mais famoso aqui, um dos casos mais famosos aqui no canal. A Bárbara que esteve, inclusive, no Fantástico. Foi depoente lá. Mas depois a gente catou ela pra cá, onde ela abriu os detalhes, né? De como realmente esse tipo de coisa acontece. Ela passou por essa triagem aqui também. Vou deixar as cartas da Bárbara passando. Eu tenho dois vídeos com ela aqui, tá? E o aliciador dela era um brasileiro. Inclusive, o cara tá preso, tá? Continua Marina. Marina, eu senti a saudade. É Marina ou Mariana? Já esqueci. Eu senti a saudade, mas eu não fui atrás. Ele me procurou depois de um mês e retomamos o contato. Eu nunca enviei nudes mostrando o rosto. Mas eu gosto dele. Tá, então os nudes eram sem cabeça, você diz. E nas videochamadas também, você deixava o celular aqui? Você não levantava? Não aparecia o seu rosto? Era só do pescoço pra baixo? É isso? Você tinha esse autocontrole? Apesar que Marina, nesse caso aqui, eu não acho que ele queria somente vender as suas fotos, o seu material pra site pornográfico, não. Seria dos malhos o menor, né filhinha? Seria dos malhos o menor. Se fosse só venda de material pornográfico que você envia pra ele, enquanto namorada, ele tá em negócio. Ele já sabe como você é, então realmente pra ele, se você manda com cabeça ou sem cabeça, não importa. O lucro em cima de você vai vir depois. Ele já sabe como você é. Ele não é vendedor de material pornográfico, não. Eu acho que é a coisa mais séria. Eu sei que seria difícil levar isso adiante para a vida real. Ele sabe que eu danço. Eu já enviei vídeos meus pra ele no estúdio de dança. E ele me elogiou muito, além de dizer que tem vontade de dançar comigo. Talvez seja só minha curtição na quarentena. Mas nós dois já falamos sobre filhos também. E eu estou confusa com toda essa situação. Sobre o Mustafa. Ele é formado em nível superior, gestão e organização. Adoro. E é mesmo. Mas ele é gestor mesmo. Daqui a pouco a gente vai saber de que é. Mas eu nunca entendi qual é exatamente o trabalho dele. Não dá pra entender, né? Porque como é que ele vai te falar que ele gerencia um quarto cheio de mulher? Eu sou um gestor. Eu organizo. E não falo o que é. O Bruno, o aliciador da Bárbara, do caso que eu falei atrás aqui da menina do Tinder, também se apresentou como um gestor de negócios, né? Eles são gestores mesmo. Diz ela aqui, passamos o Ramadã inteiro juntos, por videochamada. E nos falávamos durante todo o dia. Ele é mais religioso do que eu imaginava. E isso me assustou um pouco. Ele sabe que eu sou cristã. E não pretendo mudar de religião. Tá ela aqui falando como se ele fosse namorado dela, né? Minha filha, se você é cristã, agnóstica, budista, tanto importa pra ele. Você tem dois peitos e uma bunda? Essa é a sua religião. É a religião que importa pra ele, tá? Não estamos namorando, não. Marina, não estamos namorando, não. Ele não é muito ciumento. Já namorou duas estrangeiras. Presta atenção aqui. Duas estrangeiras na vida real. Uma filipina e uma francesa. Não me disse muita coisa sobre elas. Uma vez eu perguntei se ele não pensou em se casar com elas. Ele disse que com uma delas quis se casar, mas não deu certo. E também me disse que não gosta das turcas porque elas são frígidas. E eu me lembrei que uma vez você disse que os homens falam isso pra não precisar de pagar o dote, porque eles não querem pagar o dote. Mas ele não parece ser tão pobre pra não poder pagar um dote. O Marina, ele não gosta das turcas porque elas não vão fazer programa pra ele. Elas não vão trabalhar pra ele. Desse jeito, não. Você ouviu a palavra que ele falou aqui? Frígidas. Tudo faz parte do nosso quebra-cabeça. Você tem que ter o ouvido treinado, os olhos treinados. Quando bate o olho nesta porcaria de e-mail aqui, você cheira tráfico lá na frente. Um homem religioso como ele é, não vai falar desse jeito que eu vi de onde esse capiau é. Lá de Istambul, de um bairro que não tem ninguém nem assim, nem do jeito que eu tô. Nem assim. Nem assim. Nem assim. É todo naquilo que você chama aí no Brasil de burca mesmo. Não vai nunca namorar uma filipina. Olha a rotinha do tráfico. Francesa. E você tá falando em casar com a filipina. Infelizmente, uma das maiores vítimas do tráfico de pessoas, as filipinas, vive caindo na roda. Porque elas... O nível de prostituição é muito alto lá, né? Assim como é no Brasil. A filipina fechou aqui pra mim, tá? Filipina. Vamos lá. Vamos continuar? Tem mais aqui. Esse homem não tá interessado em relacionamento? Tá, Marina? Se você não entendeu ainda, ele muito provavelmente quer fazer dinheiro. Ou faz dinheiro? Explorando mulheres para o trabalho sexual. Escravo. Tiveram algumas coisas, algumas pesquisas que eu fiz? Que eu não vou poder colocar aqui. Conversamos sobre vários assuntos. Ela volta pra fanfic dela aqui. Fica comigo, tá, gente? Economia, religião, cultura. Mas ele sempre coloca a Turquia no pedestal. Já pensei que ele poderia me traficar. Mas não parece ser isso. Diz a Marina. Marina, a Marina, então, você chegou... Olha que você tem muito menos conhecimento de causa. Isso aqui é o trabalho que eu faço. Eu tenho que saber muito mais que você, obviamente. Mas você, com toda a sua ingenuidade, até você entendeu que podia ser isso. Né, meu bem? É engraçado, né? Você foi pro caminho certo, baseado em evidências, tipificando muito bem o cafetão dessa região. Ele é muito típicozinho do cafetão da região aqui. Mas você preferiu acreditar na sua anedota pessoal, né? Você tentou, né, Marina? Você tentou. Foi quase lá. E parabéns por me escrever. Quantas paramos aqui agora? Quantas paramos aqui agora? Você, eu tenho certeza. Tá? Tenho certeza. A sua bússola, o seu instinto de sobrevivência não tá tão descompensado quanto eu pensava, não. Você me escreveu. Não, você me escreveu. Tá? Parabéns. Eu pesquisei as fotos dele no Google, mas não apareceu nada. Mais um indicativo que é alguma coisa mais séria, né? Um traficante de mulheres. Que seja ele pequeno, que trabalhe sozinho. Que eu acho que é o caso desse cara aqui. Eu acho que ele já trabalhou, já fez alguma coisa aqui. A gente vai chegar no final, pros meus comentários finais, tá? Eu não tenho ele no Instagram, não uso o Facebook há anos. Eu pedi pra uma amiga pesquisar e ela não encontrou ele por lá. Nem vai encontrar. Então, conversamos somente pelo Telegram, WhatsApp e Bip. Sei que você vai falar do fato dele nunca ter me apresentado à família dele. Mas eu nunca apresentei à minha família também. Nem por fotos. Eu sou cismada. Não acho que é hora pra isso. E se ele me pedisse, eu não faria isso. Nem mencionei este assunto. A gente normalmente não apresenta uma aliciada família, né, Marina? Minha dúvida é, ela tem uma dúvida, né? Qual o problema dele? Será que tudo que ele me disse é mentira? Já que você diz que nessa idade e bonito, é atípico um homem turco estar solteiro. Eu já perguntei se ele tem vontade de emigrar, pois eu tenho vontade de morar em Portugal, os Estados Unidos, e também por ele ter namorado estrangeiras. Você ainda, será que você já entendeu, né? Você acha que essa filipina e essa francesa foram namoradas dele? Mais fácil eu ser namorada dele, porque eu tenho RG turco. Esse cara só vai olhar pra uma outra turca do que uma filipina e uma francesa. Desse cara aqui não. Ele trabalhou com elas, tá? Esperamos que estejam vivas. Ele disse que já pensou nisso, mas que não quer ser imigrante e ser tratado como cidadão de segunda classe na Europa. Além disso, ele quer criar os filhos na Turquia. Ele sabe cozinhar alguns pratos e me enviou fotos e vídeos. E eu não sei cozinhar, mas não falei nada. Ele tá tentando aliciar, ela tá na fanfic dela e aí a gente vai, né, é assim que a gente continua. Eu me considero um pouco carente, além de me entediar fácil. É, eu não vou nem entrar nisso aqui não, né? Muito, carente é pouco. Presa a dogmas de uma criação extremamente tóxica, né? Muito debilitante, que cria mulheres vulneráveis, mulheres fracas, cheias de princesas e príncipes. Isso é um pensamento tão subdesenvolvido. Não incentiva ninguém a ter um pensamento crítico. Gente, não vou nem... Talvez numa outra oportunidade, numa live com cientistas sociais e pessoas desse tipo, nós podemos falar a fundo aquilo que eu vivo querendo falar e tirar do meu coração esse peso. Mas vamos lá. Eu sei que muitas pessoas vão falar que eu devo trabalhar ou estudar. Eu já faço isso. Parabéns, tá, menina? Mas as lacunas emocionais não são preenchidas com estudo. Já fiz terapia. Mas na pandemia, eu fiquei pior. E me pergunto qual o sentido da minha vida. Nunca tive o sonho de me casar e ter filhos. Porque desde criança eu vi o péssimo casamento que meus pais tinham. E eu não queria isso pra mim. Eu criei um bloqueio por ter medo de sofrer. Agora, estou com quase 30 anos. 27, né? Ela tem 27. Minhas coisas mudaram. Eu tenho vontade de ter uma família. Não estou dizendo que os estrangeiros são príncipes. Mas a maioria dos homens brasileiros solteiros não querem um relacionamento e constituir família. Já tive várias experiências ruins. Eles fazem grupos de homens alfa, coisa e tal. E tratam as mulheres igual lixo. Mesmo não tendo um relacionamento com elas. E eu não quero isso pra minha vida. E eu acho que muitas mulheres também não querem. Talvez seja por isso que eu estou aqui. Desde já, agradeço por sua atenção. Um abraço pra ti. Fica com Deus. Amém. Seguinte. Vamos conversar? Vamos conversar, meu bem. Marina. Eu não vou comentar suas fotos porque eu quero que só você saiba disso. Tá bom? Vou falar só pro pessoal linda. Dani, todo mundo linda no seu canal? É. Eles gostam de pegar isso mesmo pra explorar. O seu biotipo tem um valor financeiro muito alto no mercado do sexo. Entendeu o que eu falei? Principalmente no finalzinho da Europa, onde está a Turquia, até a Europa Ocidental toda, no mundo inteiro. O seu biotipo físico gera muita renda. No comecinho ali, quando você falou que era dançarina e depois quando eu li o e-mail e juntei o jogo dos pontinhos, no coração gelou. Se dançarina, nesse tipo de profissão aqui, que ele tá querendo te envolver muito provavelmente, é um plus, né? É um adicional. Principalmente se for pra câmera. Não sei se vai ser pra boate também. Dançar é uma... Se mover de uma certa maneira é uma realidade desse trabalho. Você tem um corpo bonito pra começar. Quem dança com você regularmente tem um corpo bonito, tem resistência. O ritmo desse trabalho é brutal. Vocês têm que assistir o relato da Bárbara. Você assistiu, Marina, o vídeo da Bárbara? Você disse que ele falava de filhos. Com a desculpa pra perguntar do seu tipo sanguíneo, né? Com certeza. Pra saber se vocês dois seriam compatíveis. Porque muitas vezes essas meninas são reutilizadas pra coleta de órgãos também. Às vezes a troca. Ah, essa menina não tá fazendo direito, não tá fazendo muito dinheiro, eu tenho um par de córneas aqui. Oi, lá com a Ucrânia, com a Bielorrússia. É tudo uma coisa ligada com a outra, né? Então, o que eu acho que é isso aqui? Acho somente baseado nesses anos todos trabalhando com esse tema, né? Dedicados ao enfrentamento aos crimes cibernéticos, incluindo aí o tráfico de pessoas. Me lembra muito o caso da Alice. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui. Ela acabou virando prostituta do próprio marido, um turco também. Alice, classe média baixa, que não é o caso dela aqui não. Mas, não tem diferença não. A Bárbara era classe média alta. Média, média, média alta. A menina do Tinder. A gaúcha. Alice, trabalhava num comércio no Brasil. Conheceu um turco pelo Facebook. Facebook. Ah, eu vou pro Brasil te ver. E foi. Matuto, né? Um jacu. Foi. Foi lá. Vou casar. Vou casar com você. Quero conhecer toda a sua família. Foi. Tirou a moça de dentro de casa e foi com dinheiro de passagem e levou essa menina. E trouxe essa menina pra cá. Aqui na Turquia, supostamente, ele era um garçom. Mas a gente não tava tendo garçom no momento. Ele não saía pra trabalhar. Ele tava encostado. Diz que não tava ganhando bem. Saía, só ficava em casa de chá, jogando gamão. E cadê o dinheiro que não entra? Morava Alice. Morava Mustafa. Sogra. Sogro. E não sei quem mais dentro daquela casa. Estão pra ser despejados. Ninguém tem dinheiro. Vivem no contra-cheque. Acho que do pai que era doente. Não sei. Não lembro a história. Vou deixar linkado aqui. O que importa é que não tinha dinheiro entrando. E tínhamos uma menina muito parecida com você, Marina. Casado no civil com ela, tá? Ele se casou com essa menina no civil. Até que finalmente ele virou pra ela e falou. Olha, o seu tipo aqui dá muito dinheiro. E os meus amigos, eu tenho conversado com os meus amigos. Será que os meus amigos se encontram outro dia? Que todo mundo falou que você era muito bonita? Ela, sei. Eles é que falaram pra mim. Falou, ô Mustafa, você tá marcando toca. Porque uma mulher com o biotipo físico tão diferente das mulheres daqui. Tão bonita como ela. Dá 100 euros a hora. Facinho, facilmente. Põe sua menina pra fazer programa pra você. Você cafetina ela. Você é o cafetão dela. Você a leva pro programa. A busca. Você será o cafetão dela. Você agencia ela. A Alice falou o quê? Mustafa, eu sou sua mulher. Mustafa, você tá doido? Você tá querendo que eu me prostituo? A sua própria mulher? Você tá querendo me cafetinar? O que que é isso, né? E ficou naquela onda. Ele bateu nela. Aí começou a agressar. Aí acabou, filho. Você tá sozinha? Aí acabou. Aí ele começou a trancar, não dar comida. Começou a bater nela. Até que um dia, que ela não aguentava mais. Sozinha? A menina não sabe. Ela mal, mal sabe falar português. Que sá o turco. Que sá o inglês. Que que acontece? Foi ela fazer programa. E programa fez. E fazia. Engravidou dele. Teve filha dele. Perdeu a filha pro estado. Porque a sogra pegou o esquema dos dois. E a sogra ligou pro conselho tutelar e falou. E pra polícia. Ligou pra polícia. Porque a sogra ficou cismada que eles estavam querendo vender a criança. Que ela ouviu um papo de vender a criança deles. O pai. O filho dela. A polícia prendeu os dois. A brasileira e o turco. Aí o estado pegou a menina. Depois o estado deu a menina pra avó. Quem cria a menina hoje. É a tutora hoje. É a avó. Essa avó que ligou pra polícia. Eu acho. Meu bem. Marina. Que você seria... É isso aqui. Que eu acabei de contar. Tá? Eu acho. Como eu falei. São somente suposições. Porque tem que abrir um inquérito. Tem que ir atrás dele. Se a polícia realmente achar que tem um movimento suspeito. Que merece inquérito, investigação. Isso é outra coisa. Eu não sou policial. Tenho muitos amigos policiais. Mas é isso aí. Ele não é seu namorado. E ele é muito perigoso. Na minha opinião. Viu? Toma bastante cuidado. E pras outras marinas e alices que estão assistindo por aí. Se eu tiver conseguido parar mais uma. Eu fico feliz. Eu sei o que vocês querem. Meninas. Eu sei. Mas não é dessa maneira que vocês vão obter. Como eu falei lá atrás. Nem na melhor das hipóteses. Mustafa fosse um homem íntegro. Como era meu ex-marido turco. Como é meu marido inglês. Nem. Na melhor das hipóteses. Que isso aqui realmente fosse um casamento. Não um aliciamento. Ainda assim. Eu tenho quase certeza. Que você não tem estrutura pra isso. Pra ser casada com estrangeiro. Não é pra qualquer uma. É difícil. Não é fácil não. Você não tem o mínimo do inglês. Como é que você vai casar com estrangeiro? Ou do francês. Pra casar com francês. O francês não fala inglês. Não. Filha. Não. Vai viver de quê? De amor? Não. Não dura uma semana. Aí ó. O que que começa? Ah. No mais gerais. Até o próximo vídeo. Cansadíssimo. Nossa. Tô esgotada. Por favor. Passe isso aqui pra frente. Tá? Como eu falei. Repetindo. Isso aqui é hipotético. Supostamente é isso que eu enxerguei aqui. Tá Marina? Supostamente. Não sei. Não sou polícia. Ok? Então é isso. Muito obrigada por ficarem até aqui. E por passarem esse vídeo pra frente também. Por favor. Por favor. Compartilhem esse tipo de conteúdo aqui. Que ele é muito importante. Tá? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho